Salve você, Doutor Mazão TV! Estamos voltando aqui do Rio de Janeiro, mas não esquecendo de falar do nosso futebol, né? Vivendo uma semana maravilhosa, embora o resultado ruim da seleção brasileira, aí o Mengão nessa quinta-feira com uma vitória muito legal diante do Bregantino. Aliás, a informação que eu tenho do Flamengo para o torcedor paraense é realmente real e já já eu vou falar aqui no vídeo. Mas o mais importante, final de semana promete explodir aí com a revelação das contratações tanto do Remo como do Paissandu. E para você que está ligado aqui no Tomazão TV, vou dizer um negócio para você. O Paissandu tem seis garantidos para sete, se confirmar o Mário Sérgio e pode receber um de uma travessia. Vou já já confirmar aqui, né? O lateral pode estar atravessando, saindo do Baenão para Curuzu. O Remo confirmou, o analista de mercado, Papelin, já deu a sua primeira declaração como executivo. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Tomazão TV, mas não esquece, por favor, vai aqui no botãozinho, assina o canal, tá? E ó, like. Quanto mais like, melhor, para dar uma valorizada aqui no nosso canal. Hoje a gente tem algumas boas notícias aqui para você, com certeza. E uma listagem de especulações aqui, começando com o Remo, que descartou, né? O Muriqui, o Xô acertou com o Ipiranga de Erechim. O Diego Ivo dificilmente vai ficar, já estava praticamente acertado, mas com a chegada do Papelin a coisa muda, né? O Papelin, ele no projeto do Remo, junto com o Catalar e com o Rafael Silva, analista de mercado chegando, vão subir aí, jogadores com mais idade, né? E o Muriqui só não ficou, porque parece que falou bobagem num podcast aí, e a diretoria não gostou e acabou descartando o Muriqui, que parece que vai até se aposentar, tá? Agora, com relação a alguns jogadores, por exemplo, Daniel, jogador do ABC, do ABC que era jogador do Mirassol, quando subiu, foi campeão lá com o Catalar, de repente pode estar encaminhado. Jogadores como Manuel, lateral, Leolandi, goleiro da Tombense, Camilo Renier, do Mirassol, que já pararam, estão aí aguardando a oficialização, de repente podem ser anunciados, isso tudo para o Remo, preste atenção. Ícaro, zagueiro, que era do Remo, foi para o Sampaio, e está indo muito bem lá, mas encerra a participação agora, nesse final de semana, na última rodada da Série B. O Adalto, meio campo, que jogou no Águia, foi campeão, estava no Santa Rosa, subiu com o Santa Rosa, parece que fechou com o Remo, pode anotar aí. E também Pavane, da Chapecoense, além do Salatiel, que está sem clube desde agosto, que não acertou a ida para o exterior, porque não passou no exame médico. Agora, se não passou, lá vai passar aqui, o Remo tem certo, Vinícius, Curuá e Ronald, tá? São esses aí, os nomes certos no Baenão, e a partir daí, contratações, que devem ser anunciadas a partir desse domingo. O mesmo acontece com o Paissandu. O Paissandu tem o Matheus Nogueira, o Vinícius Leite, o João Vieira, o Roger Robinho, Wanderson e Edilson, já praticamente acertados para continuar, sem contar os garotos da base. Aliás, eu não falei dos garotos da base, do Remo, e falo também do Paissandu, que deverão ser aproveitados. Agora, o Nicolas, ele quer jogar de volta no Paissandu, mas depende da negociação com o Ceará, que também encerra na Série B a sua participação nesse final de semana. Então, a partir de domingo, aguardem que vem aí um caminhão de informações de jogadores contratados. E para fechar o vídeo, para mim a principal notícia, olha, o Remo tinha negociação com o Muriqui, fechou ou não foi? Foi embora. Aí, o Shoa foi embora. O Diego Ivo está indo embora. Aí, faltava o Evandro, daqueles jogadores que estavam no elenco com o Catalá, que chegou, foi muito bem, cresceu demais jogando no Remo, ajudou bastante o Remo na disputa da Série C. e estava totalmente acertado e praticamente com o contrato apalavrado com o Remo para jogar a temporada 2024. Recebeu uma proposta da portuguesa, mas a portuguesa vai jogar só o Carioca. E aí, será que vale a pena? E aí, ele pediu mais alto através do seu empresário, o Remo não aceitou, o Evandro foi descartado. Mas anota aí, a travessia é uma quadra, tá? O Evandro pode vestir a camisa do Paissandu em 2024, jogando Parazão, Copa do Brasil, Copa Verde e a Série B, tá? Então, pode anotar que essa eu estou bancando aí. O Evandro não acertou no Remo, mas pode estar indo para o Paissandu, de repente, uma contratação que ainda não está anunciada oficialmente, mas pode ser anunciada nas próximas horas, já que o Campeonato Brasileiro da Série B, encerrando, vão começar a ser anunciados jogadores que estão lá apalavrados e até contratados pelo Paissandu. Beleza, galera? Ficamos por aqui, mesmo à distância. E para o torcedor do Flamengo, confirmadíssimo. O Flamengo vai jogar em Manaus, vai para a pré-temporada de 10 dias lá nos Estados Unidos e, na volta, passa por Belém para jogar o jogo do Campeonato Carioca. E Manaus também é Campeonato Carioca. Vai fazer uma intertemporada e aí vem com todos os titulares ou vai com todos os titulares jogar no Mangueirão dia 31 de janeiro. E aí você já viu que festa maravilhosa. Beleza, galera? Agora sim. Até a próxima. Vamos ficar ligados, porque a qualquer momento a gente volta com outras informações. Quem serão os contratados de Remo e Paissandu? Aguarde.